Música Nesse mês de maio de 2020, o Instituto Federal Catarina S. Campos Concórdia está completando 55 anos de atividades. 55 anos de atividade e contribuiu muito para o município de Concórdia, para o estado de Santa Catarina e também para o Brasil. Nesse período de 55 anos, eu permaneci quase 30 anos no Instituto, onde eu fui docente e também fui gestor da instituição. Meu nome é Armindo Restelato e faço parte dessa história. Música Música Música